Mordendo o microfone, o lado engraçado do rádio esportivo, os grandes erros, as pequenas falhas, além dos momentos mais pitorescos e inusitados que foram ao ar na crônica esportiva de Alagoas. Mordendo o microfone, o único quadro do rádio esportivo alagoano feito para deixar o ouvinte mal informado. Sai da frente, errar é com a gente. Mordendo o microfone, produção e apresentação do garoto computador, Walter Luiz. Mordendo o microfone, as gafes do rádio esportivo de Alagoas. Pequenas gafes, grandes erros, momentos curiosos e engraçados. Durante muitos anos, fizemos no rádio esportivo de Alagoas o quadro mordendo o microfone com gafes do rádio esportivo de Alagoas. Vamos agora aqui no nosso canal, o futebol alagoano para sempre, trazer as melhores do nosso arquivo, que conta com mais de 5 mil mordidas. Sim, era assim que o pessoal se referia no passado às gafes. Mordidas. Elas faziam parte do mordendo o microfone. Vamos trazer sempre um conjunto de 5, 5 grandes gafes do passado do rádio esportivo de Alagoas. Momentos engraçados que foram ao ar. O repórter novo havia chegado em Maceió, vindo do interior, foi cobrir a Federação Alagoana de Futebol. O repórter foi trazer a informação sobre o jogador Batista do Asa, que ganhou uma causa na justiça, e o clube tinha que pagar. O valor foi R$ 2.200, agora. R$ 2.000 ao atleta e R$ 200 seriam os honorários, o pagamento do advogado. Só que o repórter novo, garoto, chegado em Maceió, sem entender bem os termos jurídicos, achou que o honorário seria uma pessoa, digamos o senhor honorário, que iria receber a sua parte. Presta atenção na curiosa informação. Mordendo ao microfone. Mordendo. O outro acordo foi feito com o ex-atleta profissional, atleta da agoniação esportiva da Praquense, o Batista. Ele que ganhou a causa de R$ 2.200, sendo R$ 2.000 ao atleta e R$ 200 ao honorário. É, o honorário ganhou um dinheirão de R$ 200. Gente, o ex existe em tudo. Tem ex-marido, ex-presidente, ex-jogador, mas existe uma coisa que não tem ex. Essa é a definitiva e não tem volta. Então, não existe ex para isso, mas o repórter criou também este ex. Preste atenção. Mordendo. E o CSA, eu entendi, o cara da Agorda Juniors trabalhando realmente para essa Copa São Paulo de futebol sub-17, agora não é mais sub-20, é sub-17, e com o Joelso, Joelso, ex-jogador de futebol, filho do Pompea, ex-finado Pompea. Ex-finado Pompea. Muito bem, ex-finado não existe, mordendo o microfone. Grandes erros, pequenas gafes, momentos curiosos e engraçados do Rádio Esportivo Alagoano são mordidas aí, são gafes do passado. E todo mundo conhece o Novo Hamburgo, clube do Rio Grande do Sul. Essa aconteceu há muitos anos. O repórter foi informar um jogo deste equito, o Novo Hamburgo, mas acho que, pensando em comida na hora, fez uma pequena modificação no nome do clube. O próprio Hercules Martins fala em entrevista. Daqui a pouquinho a gente traz o material informativo da Casa do Futebol, da CEAP Alagoas. E hoje, o Campeonato Gaúcho tem Inter de Santa Maria contra o Novo Hamburgo. Pois é, o Novo Hamburgo virou Novo Hamburgo. Mordendo o microfone, aqui no canal, o futebol alagoano para sempre. Top 5. 5 mordidas do passado. O repórter da Federação e toda a rádio, no passado, tinha um repórter na Federação Alagoana de Futebol, antigamente Federação Alagoana de Desportos. Uma das funções era passar o bordeiro dos jogos, ou seja, a renda, o público e a cota que coube a cada time, as despesas, enfim, toda a divisão da renda. Aqui o repórter, na época, na Federação, foi passar a cota que coube ao Coruripe, em um dos jogos que disputou no alagoano. Olha, a cota do Coruripe foi um recorde de centavos. Mordendo! Os torcedores compareceram ao estádio lá da cidade de Coruripe e acompanharam o jogo Coruripe 1, morre-se zero. A equipe do Coruripe ficou com a renda líquida de R$ 60,680. E para fechar aqui o top 5 do Mordendo o Microfone, gafes do Rádio Esportivo Alagoano, todo mundo conheceu os estádios de CRB e CSA. O estádio Severiano Gomes Filho, a Pajussara, do CRB, no bairro de Pajussara. O estádio Gustavo Paiva, o Mutange, num bairro do Mutange, pertencente ao CSA. Mas aqui o dia em que misturaram Mutange com Pajussara. O CSA é o favorito por esse aspecto, e por tudo isso que nós comentamos. Tem um melhor time, tem um time melhor treinado, tem um time que é bicampeão do futebol de Alagoas, e além do mais vai jogar nos seus domínios, que é aqui no estádio Gustavo Paiva, na Pajussara. Errou! Muito bem, Mordendo o Microfone. Aqui no seu canal, o futebol alagoano para sempre. Top 5. Sempre revivendo 5 grandes gafes do passado do Rádio Esportivo Alagoano. As conhecidas mordidas. Mordendo o microfone, quadro de humor do Rádio Esportivo Alagoano. O mais citado e comentado. Se inscreva no nosso canal, o futebol alagoano para sempre. Veja raras imagens de jogos do passado dos clubes alagoanos. Áudios de momentos marcantes do Rádio Esportivo de Alagoas. Curiosidades e informações históricas sobre nossos clubes e competições. A história de ex-jogadores. Além de reviver as famosas mordidas do quadro Mordendo o Microfone. Canal Futebol Alagoano para sempre. Fita de vídeo é coisa do passado. Mas até hoje, muita gente ainda tem em casa essas antigas fitas VHS com inesquecíveis momentos da família. Um casamento, um batizado, aniversários, uma formatura do ABC, o parto de um bebê, uma primeira comunhão e outras imagens com marcantes cenas da família. Não deixe se perder estes raros momentos da sua vida. Digitalizamos as imagens das suas velhas fitas de vídeo. Passamos estas imagens VHS para um DVD e também para o formato MP4. Colocando o arquivo em um pendrive. Conectando o pendrive em uma TV com entrada USB, você assiste as antigas imagens de suas fitas VHS. Contato com Walter Luiz pelo Zap. 98852-8890. Tchau, tchau.